A pesca de arrasto é uma atividade condenada em muitos países e motivo de polêmica, especialmente no Rio Grande do Sul. Apenas em 2016, foram capturadas e descartadas pelo arrasto no estado 642 toneladas de animais pequenos de várias espécies, inclusive em risco de extinção. Uma lei estadual de 2018 proibiu a atividade na costa gaúcha por ser agressiva e sem cuidado com o meio ambiente. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei e liberou as frotas de pesca após uma ação de pescadores da região. Aí foi a vez do governo federal suspender temporariamente a atividade até a implantação de um plano de gestão. No momento que passa um barco de arrasto aqui na nossa costa, ele simplesmente, o que acontece? Por exemplo, é uma tela, basicamente é uma tela que passa lá, uma corda, um cabo com tela que passa, leva tudo o que tem por diante. O momento que passou esses tipos de embarcações, não fica mais nada. Não fica assim, o que sobrou já não tem mais condição. Nós temos que proteger para pescar no sempre. Esse é o nosso lembro. Só a pesca de arrasto libera 1 bilhão de toneladas de CO2 do fundo do mar, uma quantidade equivalente a todo o setor de aviação no mundo. E por conta disso, muitos países, aqui eu listei alguns países, têm regulações que já restrigem ou banem o arrasto em suas águas. E hoje nós temos pelo menos 34 milhões de quilômetros quadrados do leito marinho já protegidos do arrasto no mundo. A pesca de arrasto na costa gaúcha envolve também o interesse dos pescadores de Santa Catarina, que pedem a liberação da pesca. Dessas 20 espécies que estão dentro do Rio Grande do Sul, que estão em extinção, em risco de extinção, o senhor sabia que a pesca de arrasto não captura com grande número esses peixes? Que quem captura esses peixes são os barcos de Imali? São os barcos de Imali que são do Rio Grande do Sul que capturam a pesca? E nós somos obrigados a descartar 300 toneladas por dia de peixe no mar, olha só. O secretário nacional de pesca informou que trabalha num projeto internacional com as Nações Unidas para que a atividade possa continuar com as modernizações necessárias. Fizemos vários compromissos de realmente modernizar, melhorar os dispositivos, as redes, enfim, todos os dispositivos para que não impactássemos na questão da sustentabilidade, ou seja, melhorássemos essa questão da sustentabilidade, mas que não impedíssemos milhares de pessoas, cadeias produtivas, indústrias, fábricas de gelo, produtividade de alimento de uma forma abrupta, para que nós não abolíssemos, não jogássemos essas pessoas na criminalidade e não deixá-los sem alternativas de captura de pesca. E vamos insistir a partir de agora, já hoje à tarde, fazendo contato com o gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator dessa matéria. Já há bastante tempo, essa matéria está parada no seu gabinete e nós vamos reivindicar. E essa é bem simplesmente a razão da audiência que estamos pedindo ao ministro para que ele paute no plenário do Supremo essa matéria, a fim de que todos os ministros do Supremo se pronunciem sobre essa matéria tão importante, tão inquietante para os pescadores, tanto os pescadores do Rio Grande do Sul quanto os catarinenses que estão vindo às nossas águas.